1 Olá a todos, eu sou Rita e vim-nos a mais um novo vídeo neste canal Pare! Stop! Estou a olhar para eles? Estou a olhar para ela também Stop! I could have dropped my croissant Hoje estou aqui com a Francisca E com a André E a Francisca Oliveira que eu venho no Instagram para segui-la O André Corinco no Instagram E vou pôr aí o canal dele na descrição Por isso vou lá subscrever E hoje vamos estar a ir à Comic Con, eu já disse isto É o terceiro ano que eu vou, este ano é em Oeiras É em Oeiras Prontos E nos dois anos que eu fui eu fiz cosplay No primeiro ano eu fui de Luna Lovewood de Harry Potter Vou deixar aqui uma foto E no segundo ano eu fiz o cosplay de Padme No episódio 1 quando ela estava vestida de Rainha Amidal Também vou deixar aqui Foi tipo o melhor cosplay que eu já fiz E este ano eu ia fazer de Padme outra vez Mas não saiu bem então Eu decidi vir de Mia Wallace Para quem não sabe é de Public Fiction E por isso estamos no carro agora E vamos para lá E como em todos os vídeos aparece sempre algo que eu fiz Este é o cosplay da Francisca Eu só fiz a parte da roupa Com basicamente as leggings e o vestido E não tive tempo de fazer um cosplay para mim Mas pronto Ela está super gira Se quiseres Ela é Stark Até a próxima Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto